Eu fiz uma ilha do zero pra fazer a minha base 100% secreta Porém, eu preciso arrumar um jeito seguro de ir pra ela Então esses dias eu fiz uma passagem totalmente secreta que só abre com o meu olho E depois eu fiz um teleportador pra eu ir pra minha base secreta Mas o que eu não pensei é E se alguém tiver me seguindo e acabar achando a minha base secreta? Então eu tive a brilhante ideia Eu vou fazer uma armadilha Que na realidade vai parecer uma passagem secreta Mas quem entra nela vai cair numa armadilha mortal E aí, você ficou curioso? Quer saber como isso vai ser e se alguém vai cair? É muito importante então que você se inscreva no canal Deixa de gostar do vídeo e deixa seu vídeo até o final, fechou? Ah, aliás, se inscreve aí que eu tô pensando muito em postar dois vídeos por dia Então comenta se vocês querem mesmo ou não, tá? Como vocês viram, pra todos que estão ligadão aí Eu tenho a minha passagem super secreta Que funciona apenas com detectação do nosso olho Porém, ela tem uma grande falha Querendo ou não, ela fica na minha casa Alguém pode ouvir usando o sistema Ou alguém pode simplesmente me seguir Então hoje eu quero fazer mais um sistema de armadilha aqui Que vai ser o seguinte Eu quero fazer um caminho tipo de trilho Que a pessoa desça aqui Ela acha que ela já tá na área segura Eu leve ela pra longe e lá ela caia numa trap Eu acho que é uma ideia genial O único problema que a gente vai precisar de muita coisa pra fazer isso Mas eu sinto que tudo vai dar certo Por falar em tudo dar certo No último vídeo Nós abrimos a primeira loja ilegal do servidor Porque teoricamente agora tá sendo ilegal ter elytra O Knight fez um discurso falando que ia acabar com todas as elytra do servidor E quem tivesse elytra Ele ia atrás da pessoa e ia queimar elytra Tanto que ele queimou várias Porém, o que ele não sabia É que eu havia roubado uma elytra dele E como eu não tenho muito interesse em usar uma elytra Pra mim não é uma coisa tão importante Eu decidi pegar aquela minha elytra e colocar numa loja pra alugar Agora a questão é Será que a gente arrumou algum cliente? E olha só Temos uma plaquinha na nossa loja De quem que você é? A Iuzão Querer elytra Tá Bom Temos a primeira vez Então vamos lucrar elytra Tá O que a gente precisa agora então A Yuta Online Tá Ainda bem A Yuta Online O que a gente precisa é o seguinte Um sistema de proteção Pra gente ir lá Sem correr nenhum perigo De ser atacado pela Iô Eu acho que o plano perfeito Seria a gente arrumar um balde de leite Uma poção de visibilidade que a gente já tem E ir pra lá invisível E começar a falar com a Iô Aí se a gente percebesse que realmente ela quer Não tem nada suspeito Ninguém espionando ela A gente aparece e negocia com ela É Vamos fazer isso Vamos fazer isso Tá bom Ela deixou a placa lá Então tudo indica que é a Iô Mas só por garantia Eu vou levar minha elytra Vou levar minha elytra Vou levar minha elytra completa Um escudo E eu vou invisível lá E eu olhei aqui Ela tá online no servidor Então só pode ser ela Eu vou chegar invisível aqui Porque daí eu pergunto primeiro se é ela Pra depois ver alguma coisa Psss psss Iô Foi você que deixou a placa Foi você que deixou a placa sim ou não Sim 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 Você tá com o pagamento aí Tô com o pagamento aqui Cadê você Tá era só pra Só pra Só pra ter certeza que era você mesmo Vai que era alguém Tentando me enganar né Tá Eu tenho o que você quer Você tem o que eu quero Eu tenho Eu tenho Tá é Quantos dias você vai querer Quatro Tá bom As regras são o seguinte O Knight não pode descobrir E você não pode perder ela E você tem que devolver depois de quatro dias Senão eu vou atrás de você Tá bom Tá bom Tá bom Ó eu tenho uma contra propósito Me fale E se a gente arrumar um lugar pra botar Elytra Eu uso quando eu precisar E depois eu devolvo E se você quiser usar nesse meio tempo você pode Hum É interessante Eu vou pensar Nesses quatro dias aqui que a gente tem Eu vou dar uma pensada em alguma coisa Porque querendo ou não Eu tenho que lucrar no meu negócio né Caraca Mas é muito lucro aí hein Tem um tempão pra pegar esse negócio aí Não não Pode ficar tranquila Se a gente for fazer Vai ser um preço bem melhor Mas Ok Ok Toma Tá escasso Tá escasso o negócio aqui É Ok ok Esconde isso Não perde E não deixa ninguém ver Fechou? Deixa comigo Fechou Fechou Foi um prazer fazer negócio com você Tá? Valeu Ó deixa eu te falar Hum Não temos planos em voltar com a Elytra não? Será? Tipo se a gente prende o Knight Alguma coisa assim? Modéstia a parte Eu não gosto da Elytra não Nossa eu tô aqui pelo dinheiro Eu também sou a favor de ficar sem Elytra Não 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 me bate Não me bate Agora nós temos quatro nederitas É o suficiente Pra gente fazer uma armadura tunada Pra caso o Knight descubra algo E venha atrás de vingança Porém eu acho que ele não vai descobrir nada agora Então eu não vou atrás disso ainda O que eu vou atrás nesse momento mesmo É de planejar a nossa armadilha Ó querendo ou não Aqui é um local muito suspeito Eu queria fazer um sistema de trilho sabe Mas eu não sei pra onde Eu podia tipo tirar essa decoração aqui Olha Veio um montão de trilha no meu inventário Meu Deus do céu E eu podia fazer o trilho começar tipo Sei lá Aqui E fazer uma curva pra cá Hum Eu acho que ia enganar bem Ah eu acho que ia enganar bem mesmo Tá vamos atrás de recurso então Gente modéstia a parte Eu tô amando essa ideia de Parece uma fase secreta Mas na verdade é uma armadilha Ó eu peguei alguns blocos de ferro aqui E agora a gente vai começar a fazer alguns trilhos Mano eu fiz cinco packs de trilho Eu acho que tá mais do que o suficiente Vamos fazer um daqueles trilhos energizados também Mas eu tenho os itens lá na minha outra casa Pera Beleza Eu peguei praticamente tudo que a gente vai precisar Menos os baldes da lava Eu vou precisar de bastante lava E vou ter que fazer um grande teste Aqui na realidade Pra ver se vai funcionar tudo Eu ainda não tenho certeza Mas pra ser sincero Eu tô bem animado Eu acho que vai ficar muito legal O meu plano é basicamente A gente fazer um sistema de trilhos Com lava em cima E uma armadilha no final Se vai funcionar Eu definitivamente mesmo não sei Mas a esperança é a última que morre Agora a questão é Aquele portal ali funciona Porque eu vou ter que descer Porque como eu não tenho mais eletra Vai dar um trabalhão voltar pra lá, né? Mano, não é muito inteligente Mas eu tive uma ideia Pra pegar lava Saca só Ó, eu peguei cinco baldes É pouco, mas É porque eu não tenho espaço no inventário, né? Porém funcionou Vamos pra casa Tá bom Peguei tudo que eu queria Agora eu só preciso achar uma área boa Pra fazer uns testes Que não vai dar problema Vamos pra lá Que lá tem uma área bem plana Que dá pra fazer isso, eu acho Ó, aqui Tá A minha primeira coisa que eu quero testar é Ó Se eu botar um carrinho com trilho aqui Ele vai até o final Se eu botar uma lava aqui Ela vai espalhar por toda parte O carrinho vai continuar funcionando? Vamos ver Vai Isso é incrível Tá Já temos tudo o que precisamos Calma Ainda não acabou Mas já tem grande parte das coisas Tá, gente É o seguinte A minha ideia é mais ou menos o quê? A gente vai vir aqui na minha passagem secreta Vai abrir a porta dela Vai passar pelo exame de ótica Boa Entra aqui na passagem E aqui nós vamos fazer um sisteminha de trilho Que vai funcionar mais ou menos assim Aqui vai ter um carrinho Que quando apertar o botão vai ligar Eu vou encher esses dois baús aqui De carrinhos depois E aqui nós vamos fazer um sistema agora Pronto Eu fiz uma descida Vamos testar ela aqui Pra ver como que tá Mano, a pessoa vai apertar o botão Ela vai vir pra cá E vai começar a cair Começando a cair Não importa onde ela desça Vai ter lava na cabeça dela Tá Primeira parte que tá funcionando Agora o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou expandir ainda mais esse túnel Pra caso a pessoa seja persistente E ela vá pra cá Ela tome uma poção de resistência ao fogo Correto? E assim, teoricamente Ela não vai cair na minha armadilha E não vai pegar fogo Eu vou fazer um túnel um pouco extenso Pra pessoa ficar se sentindo obrigada A ficar aqui por um tempo E depois vai ter mais uma armadilha É, acho que tá bom Mas eu quero fazer uma coisa Eu quero fazer um caminho que funcione Mas que o carrinho da pessoa fique o mais lerdo possível Pra ela ficar presa na lava o máximo de tempo possível Então, vamos testar mais uma vez Tá funcionando Perfeito E aqui vai ter outra curva com o acelerador Que a pessoa vai virar e vai cair aqui E aqui eu vou fazer um buraco Tá, eu acho que tá bom Vamos testar Mano, se isso funcionar Eu vou ficar muito feliz Porque a gente vai ter basicamente Uma armadilha perfeita Pra conseguir a gente tentar espionar E a melhor parte É que como ninguém tem elytra Ninguém tem como fazer nada a respeito Beleza Estamos aqui na camada mais baixa Agora eu vou fazer assim Vou pegar alguns botões E vou espalhar aqui tudo Pra as pessoas não poder botar bloco E agora Eu só preciso testar isso Vamos dar uma testada Beleza Passou um tempinho aqui Peguei um totem da mortalidade Fiz mais alguns minecarts E a gente vai fazer o primeiro teste Da nossa trap Tá, estamos aqui Estamos queimando na lava Levando muito dano Sem ninguém conseguir entender O que tá acontecendo Eu falo Será que vai acabar? Vou chegar na passagem secreta? Não Tu vai queimando um buraco E se você sair Você não vai ter nada pra fazer nada E será que eu vou morrer Quando chegar aqui? Funcionou Perfeitamente Funcionou perfeitamente Então, é isso Vamos melhorar isso aqui Vamos espalhar mais lava E bora fazer o caos Seguinte, gente Dei umas testadas E eu acredito Que agora a nossa armadilha Seja pronta Vamos supor que Acontece o seguinte Algum engraçadinho Vem aqui me espionando Invisível Me seguindo E ele vem Descobre o meu sistema De passagem secreta Ele vem aqui Mas ele não sabe Como eu entrei Ele olha pro lado Ele se depara com um minecart E ele entra no minecart E passa pelo sistema Daqui não dá pra ver nada Mas se ele descesse Só um pouquinho que seja Ele ia ver a lava Então, o mais provável Seja que ele quer passar lá Então, ou ele tentaria De burro ir na lava Ou ele faria Uma posição de resistência ao fogo Eu vou fazer esse mesmo percurso Que a pessoa faria Só que vou levar um totem Porque eu sei que eu vou morrer, né? A pessoa sobe aqui Com a posição de resistência ao fogo Entra Passa por aqui Ainda bem que eu testei Calma aí Deixa eu arrumar isso daqui Tá bom? Tentativa número 2 agora Peguei outra poção Outros itens Dei uma arrumada em tudo Lá, 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 lá Só uma pessoa que seguiu lá E olha só Uma passagem secreta dele Tá Vamos ver como a pessoa reagiria Poção, calma Vamos supor que a segunda vez Ela aqui Ela tomaria a poção E iria Ia descer aqui Lava Ela ia tomar muito dano pra lava Isso se não morresse E caso ela tomasse a poção A única coisa que aconteceu com ela Ia ser cair nessa curva Que ela não teria o que fazer Saindo daqui Não dá pra ela fazer nada Literalmente Nada Ela não adianta Ela nem sair do carrinho Que não vai acontecer nada Ela simplesmente vai cair E caso ela caia Antes do carrinho Saindo do Apertando shift Ela não vai conseguir Colocar água aqui Nem nada Mano Eu acho que é o plano perfeito E sem falar Que isso vai tirar Todas as suspeitas Da passagem secreta Que é aqui no quadro Que por sinal Essa passagem é tão legal Que se eu vier aqui Olha E eu ficar pulando Ela não funciona E se eu segurar o shift Também não Só se eu subir aqui na slab E soltar e apertar o shift Tem um ângulo certo ainda Ó Muito maneiro né Agora posso considerar Que a nossa base Tá cada vez mais segura Se bem que na real Isso é a passagem secreta Pra nossa base A nossa base em si Ela ainda não tá nem pronta O que vocês acham Da gente começar Logo no próximo episódio A nossa base secreta Se vocês querem ver isso O quanto antes É muito importante Que deixem um gostei do vídeo Se inscrevam no canal Agir na notificação Pra receber todos os vídeos Novos do Manila Jota E eu vejo vocês amanhã No próximo vídeo É isso É nóis Falou Ui Ava Ava Legenda por Sônia Ruberti